Música Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Minha Cidade. Dessa vez vamos apresentar para vocês um dos maiores bairros da capital sergipano, o bairro Siqueira Campos. E para fazer isso vamos conversar com pessoas e apresentar curiosidades. Eu convido vocês a continuar com a gente durante esse passeio. Vamos lá? Música O bairro Siqueira Campos surgiu no início do século XX, mas antes de receber esse nome era chamado de Aribé. A região era famosa pela grande produção de vasos de cerâmica, os Aribés, mas também chegou a ser conhecido como o bairro das oficinas, já que pelo ano de 1915 a Rede Ferroviária Federal chegou a Aracaju com maior intensidade no bairro, acompanhada do surgimento de diversas oficinas para manutenção dos trens, trilhos e equipamentos ferroviários. Desde o princípio, o bairro se mostrou com grande potencial para o comércio e para a grande circulação de pessoas. E agora a gente vai conhecer mais da história do bairro Siqueira Campos. A história e o processo de formação, algumas curiosidades. E para saber mais sobre esse assunto, vou conversar agora com o professor de História e Patrimônio Cultural do Instituto Federal de Sergipe, o professor Amâncio Cardoso. Professor, esse é um bairro realmente de muita importância para Aracaju, mas eu queria conhecer mais, queria que o senhor apresentasse mais como é que foi esse processo de formação. O Siqueira Campos foi importante para a formação da cidade de Aracaju, porque ele é uma extensão oeste do centro histórico de Aracaju, a parte central que já estava adensada, e ele recebeu no início do século XX pessoas que estavam migrando do interior do estado para a capital, adensando mais a população, aumentando a população, e também pessoas que vinham de outros estados da nação para morar na capital de Aracaju. Aracaju era uma cidade de atração à época, que estava em crescimento. E o crescimento oeste é caracterizado pelo aumento de pessoas que vinham desses lugares no Siqueira Campos. E, como vocês sabem, o Siqueira Campos se chamava Aribé, devido a outro nome, que vai passar a ser Siqueira Campos depois de 1930, com a morte do militar da revolta tenentista de 1922 e 1924, ocorrida no sul do país, no sudeste sul do país. Esse militar que atuou intensamente nas duas revoltas tenentista, chegando a morrer em luta, ele morreu por ataque cardíaco numa queda do avião, Siqueira Campos. Então, os militares aqui tenentistas, daqui de Sergipe, capitaneado por Augusto Mainar, deu nome a essa área, que se chamava Bairro das Oficinas também, devido às oficinas da estação ferroviária, que estamos aqui em frente. E falar que também esse local que nós estamos é um lugar que foi muito importante para a história do bairro, para a história da cidade em si também, né, professor? Sim, sim. Quando o centro histórico estava denso, com casas comerciais e até residenciais, e também um solo muito caro, porque ali morava a elite aracajuana, a elite econômica, e aqui sempre foi um bairro popular, pessoas que migravam e não podiam morar nas áreas nobres da cidade, moravam nessa área aqui, oeste, de grande expansão na primeira metade do século XX, também os serviços vieram do centro para o Siqueira Campos. A exemplo, o serviço de transporte coletivo, que é o ferroviário. Essa estação foi inaugurada em 1950. Agora é bom saber que as oficinas dos trens já estavam aqui, formando um complexo operário ferroviário e também de pequenos comerciantes na região popular, que é o Siqueira Campos, de classe média e classe baixa, essencialmente. Então, assim, hoje o bairro Siqueira Campos é um bairro que é muito forte comercialmente. O senhor acredita que vem disso também, né, vem dessa história, vem da sua essência? Da maneira que ele foi criado já, conheci muito desse objetivo de ter essa questão de comércio. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, com a superpopulação do bairro, muita gente saiu do bairro Siqueira Campos no final do século XX e os espaços que eram ocupados por residências foram ocupados por empresas. Já havia algum início de comércio aqui, por exemplo, a feira do Siqueira Campos foi inaugurada também em meados do século XX, com o aumento da população, até para desafogar a feira tradicional, o mercado central do centro histórico. Nós temos aqui próximo a ferrovia, a antiga estação ferroviária de Siqueira Campos, que aliás não é tão antiga, é a última que nós tivemos em 1950, ela fica aqui próxima, ao lado. Então, alguns serviços foram trazidos para aqui e, além de tudo, os antigos moradores foram ou morrendo ou sendo substituídos ou saíram do próprio bairro porque os seus descendentes foram morar em outros bairros das zonas de expansão de Aracaju. E a área está se tornando, está em transição de uma área residencial para uma área comercial. Eu diria que é mais comercial que residencial hoje em dia. Então, é importante dizer realmente, então, que entender melhor essa estrutura hoje do bairro Siqueira Campos, que é um bairro com muito comércio, muita questão voltada para automóveis, de venda de automóveis, de oficina. Então, vem muito realmente da sua essência, da maneira que ele foi criado, da maneira que ele foi crescendo no decorrer dos anos. O bairro Siqueira Campos se tornou uma cidade à parte, eu diria, dentro da capital Aracaju, porque ele tem cemitério próprio, nós estamos aqui próximo ao cemitério, Cruz Vermelha, mais conhecido como Cemitério dos Cambuí. Tinha uma estação própria de trem, que era o principal transporte no século XX, transporte público interestadual, ligava o nordeste e o sudeste por essa estação que nós já estamos aqui. Ele tinha uma feira própria, uma feira que hoje ainda existe, comércio nascente, sítios, chácaras, ainda nas suas franjas do bairro, porque o bairro é grande, é um dos maiores, ou o maior bairro de Aracaju, ou um dos maiores. E também era um bairro muito complexo, a população menos favorecida morava em vilas. Então há características, vilas de quarto, não a vila como em São Paulo, que tem casas, mas vilas de quarto, demonstrando a chegada de pessoas do interior que não tinham condições de trabalho ou desempregadas, ou com pouca condição de escolaridade, e moravam nessas vilas. Então o bairro Siqueira Campos tinha belas chácaras, tinha casas residenciais, um comércio nascente e pujante, estrutura, infraestrutura urbana complexa, com tudo isso que eu falei, e também a construção de vilas de quarto que destoava desse crescimento organizado. Então é um complexo dentro da cidade de Aracaju. Então para terminar essa conversa, uma conversa muito esclarecedora, a gente pede realmente que as pessoas venham conhecer o bairro Siqueira Campos, venham conhecer sua essência, venham vivenciar um pouco toda essa história, né professor? E eu peço às autoridades públicas que cuidem também de Siqueira Campos. Eu estou vendo que essa praça está sendo reformada, mas é preciso que outros equipamentos urbanos, praças, lugares como esse aqui, que são patrimônios federais, precisam ser revitalizados e uma nova função seja dada, e que a gente aproveite mais um dos melhores bairros da cidade. Então fica a mensagem aí, eu convido vocês a continuar o nosso passeio do programa Minha Cidade, conhecendo mais sobre o bairro Siqueira Campos. Fica com a gente! Fica com a gente!